Eu não devia beber vontades pra você Talvez não merecia fazer tudo o que a gente fez E sempre faz laia, laia Sempre faz laia, laia, laia E sempre faz laia, laia Sempre faz laia, laia, laia Sempre faz Lá, lá, laia, laia Lá, lá, laia, laia Vamos que vamos! Deixa comigo! Tudo bem? Eu assumo Temos muito em comum Quase em tudo, em tudo Nós dois viramos um Revirando do avesso Procurando um tropeço E esse nunca vem E esse nunca vem Confiança desconfiada Sempre me dá mais Vontade do seu gosto E fazer tudo o que a gente fez E sempre faz laia, laia Sempre faz laia, laia E sempre faz laia, laia Sempre faz laia, laia Lá, laia, laia E sempre faz Eu assumo Temos muito em comum Quase em tudo, em tudo Nós dois viramos um Revirando do avesso Procurando um tropeço E esse nunca vem E esse nunca vem Confiança desconfiada Sempre me dá mais Vontade do seu gosto E fazer tudo o que a gente fez E sempre faz laia, laia Sempre faz laia, laia Lá, laia, laia E sempre faz laia, laia Sempre faz laia, laia Lá, laia, laia Sempre faz Lá, lá, laia, laia E sempre faz laia, laia Lá, laia, laia E sempre faz E sempre faz